Bom, então o melhor exame para TEP é angiotomografia. TEP agudo é angiotomografia e TEP crônico é angiotomografia também. Então olha só, no TEP crônico a gente tem alguns achados que vão diferenciar do TEP agudo. Quais são? Primeiro, o trombo continua sem uma falha de vestimento. O trombo continua ocupando espaço, tá? Só que ele ocupa espaço na periferia do vaso. Em vez dele estar ocupando o centro do vaso, ele está aqui, ó, se esgueirando pela beiradinha. Ele está ali, ó, passando desapercebido. Se você passar rápido aqui o exame, você deixa passar, tá? Então primeira coisa, ele pega a periferia do vaso e ele faz um ângulo, o quê? Aberto, né? Um ângulo obtuso. Olha só, o ângulo do trombo com o vaso, como é um ângulo aberto. Aqui de novo, ângulo aberto, tá? Então, trombo crônico, ângulo aberto, trombo periférico. Mais coisa, às vezes ele não vai ser assim, esse trombo periférico. Ele vai ser tipo, como é que eu posso dizer? Uma travezinha, um septozinho, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Ó, olha aqui esse vaso, repara. Olha o que tem aqui. Ó, esse vasinho aqui, ele vem, opa. Ele vem e, ó, é como se ele tivesse umas travezinhas aqui. Umas teias de aranha, tá vendo? Parecem umas teiazinhas de aranha. Aqui, ó. Ó. Então, essas teiazinhas de aranha aí, são manifestação da trombose crônica. Conseguiu ver? Aqui. Beleza. Então, teiazinha de aranha, septozinho dentro de vaso arterial pulmonar, pensa em trombose crônica. Beleza? O que mais, João? A gente pode ver redução de calibre e até oclusão de vaso. Às vezes, um vaso fecha tanto o calibre que ele desaparece. Então, olha só. Eu quero que vocês comparem aqui o seguinte, ó. Olha o tronco da pulmonar aqui e olha a pulmonar principal aqui, tá? O que que tá faltando nesse exame aqui? O que que tem de errado? Você consegue perceber o que que tá faltando aqui? O que tá faltando aqui é simplesmente a artéria pulmonar principal esquerda. Cadê ela, galera? Sumiu? Sumiu por quê? Sumiu porque tá trombosado cronicamente aqui. Ela simplesmente ocluiu, tá? Então, era pra ela tá saindo aqui, ó. Mas ela tá cronicamente trombosada, cronicamente ocluída, tá? Não preciso dizer que esse paciente vai ter sérias repercussões hemodinâmicas. Olha a telectasia bonitinha aqui, ó. Tem até bom cobrama aéreo. Bom, esses são sinais diretos, ou seja, sinais quando eu tô vendo o trombo crônico. Existem sinais indiretos, ou seja, eu não tô vendo o trombo, mas eu tô vendo alguma coisa que diz pra mim que provavelmente tem um trombo aí mesmo que eu não esteja vendo. O primeiro é a perfusão em mosaico, tá? E os sinais de hipertensão pulmonar. Como assim perfusão em mosaico? Galera, o pulmão, ele tem que ter todo a mesma cor. O parênteses do meu pulmonar tem que ter a mesma cor o tempo todo. Então, a cor que eu vejo em um lobo deveria ser a mesma cor que eu tô vendo no outro. Então, se você olhar com atenção aqui, ó, perceba como essa parte de baixo tá mais preta, mais transparente, ou melhor, mais hipodensa do que a parte de cima, tá? Isso aqui não tá normal. O que que tá acontecendo? Tá tendo uma hipovascularização dessa região. Lembra quem é isso? Lembra o sinal de Westermach, ó, o Ligoemia Regional. Só que a gente tá vendo na tomografia. Bom, dá uma olhada aqui. O calibre dessa artéria pulmonar, tá? Toda vez que você tiver em dúvida se a artéria pulmonar tá dilatada ou não, o que eu te digo é o seguinte. Compara o calibre da aorta com o calibre da pulmonar. Se a pulmonar tiver maior do que a aorta ascendente, ela está dilatada. Ponto final. E se tá dilatada, isso provavelmente tá traduzindo componente de hipertensão arterial pulmonar. Beleza, gente? Que é uma das complicações mais comuns da trombose crônica. Olha só como esse ramo arterial está super, super dilatado. Ele tá praticamente do mesmo calibre que o tronco da pulmonar. E olha o tamanhozinho da aorta ascendente comparado ao tamanhão do tronco da pulmonar. Com certeza tem componente de hipertensão arterial pulmonar aí. Mais uma vez. Aqui a gente tá vendo, na verdade, o próprio trombo, né? Trombo periférico, ângulo obtuso. E aqui, pessoal, ó. Calcificação na parede do vaso. A artéria pulmonar, ela não calcifica. O normal, ela não vai calcificar. Não é igual a aorta que envelheceu, calcificou. Isso não acontece na artéria pulmonar. Na artéria pulmonar, eu tenho que ter a parede lisa, leve e solta. Se eu tô ouvindo calcificação na artéria pulmonar, na parede, tem alguma coisa errada. E isso costuma ser um sinal indireto de tepe crônico. Esse vaso, com certeza, já teve o seu trombozinho ali. Com certeza, ele já foi trombosado. Bom, mais um exemplo aqui. Vaso periférico, com calcificações. E circulação colateral, tá? Então, eventualmente, pode chegar ao ponto de se desenvolver circulação colateral. Olha esses pontinhos aqui, tá? Isso não é o comum. Normalmente, a gente não vê. Beleza. No raio-x, o que acontece quando eu tenho dilatação das artérias pulmonares? Uma dilatação bem exuberante. Eu vejo um alargamento mediastinal. Só que o alargamento mediastinal relacionado à dilatação de vaso no raio-x, ele é sempre de uma borda bem lisa e, como é que eu posso dizer? Romba. É uma borda que faz uma curvinha. Então, repara aqui, ó. Eu tenho dilatação, alargamento mediastinal. Só que perceba que o que está causando esse alargamento tem uma margem bem lisa e encurvadinha. Uma borda romba, tá? Bem romba, tá? Isso é vaso arterial pulmonar. E essa imagem aqui, se você se lembrar e você vir isso na prática, você está adiante de dilatação de artéria pulmonar. Você está adiante de hipertensão pulmonar. pulmonar, ok?